Meu nome é Henrique Renner, hoje é 16 de dezembro. Nossa pedra preciosa se chama comunhão e comida. Sabe, às vezes nos endurecemos em nossa vida cristã. Vamos à igreja, temos uma fórmula no relacionamento com as pessoas, mas com tudo o que temos, muitas vezes perdemos uma dimensão importante que Deus quer que experimentemos na igreja. E esta dimensão é descrita em Atos 2, 46, onde a Bíblia diz que os cristãos se encontravam de casa em casa partindo o pão. Partir o pão não se refere à ceia, refere-se a uma refeição. De fato, ouça o que o livro Pedras Preciosas 2 diz sobre essa expressão partir o pão. Esta frase partir o pão não é um culto de ceia. A expressão, na verdade, vem de uma palavra grega que se refere a compartilhar uma refeição maravilhosa, tendo um tempo de comunhão e relaxamento com amigos. Era uma palavra comum usada até mesmo entre pagãos para expressar a ideia de um tempo de comunhão com outros. Precisamos de cultos formais onde se ensina a palavra, onde adoramos e cantamos, mas também precisamos de momentos de relaxamento com os santos. Um tempo para nos juntarmos, orarmos, comermos juntos, para termos comunhão juntos. É nisso que eu quero que você pense hoje?